Com técnicas de sedução e um bom papo, uma mulher atraía homens em um aplicativo de namoro para usar o famoso golpe Boa Noite Cinderela. Segundo a polícia, usando fotos atraentes, chamava a atenção de homens com alto poder aquisitivo num aplicativo de relacionamento. Uma mulher bonita, uma mulher jovem, ela chama a atenção, usava a beleza como arma para subtrair os pertences, os valores dessas pessoas. Rafael, mas também o povo é tolo, o golpe está aí, cai quem quer, eles querem usar fotos de mulher bonita, pois o delegado está falando que não é para encontrar com gente, só é para encontrar no shopping, onde tem câmera que filma, mas o povo quer encontrar no sarrebarde, tem que ir igual galinha mesmo, tem que tomar no cu e sair cantando mesmo, aí você já dá uma parma, só nas parmas. O povo é tolo, está falando, olha o golpe, olha o golpe, cuidado com o golpe, porque ele está catando foto de mulher bonita, foto de gente bonita na internet, postando para marcar encontro amoroso, para roubar, para seduzir os clientes, para roubar, olha o povo é tolo. Essas fotos aí, eu sei, Rafael, agora que eu estou vendo esse vídeo, certo? Pelo amor de Deus, você não precisa de 10, é verdade? Vai o povo usando o C, né, suas fotos, né? Acha que você precisa disso? O Rafael, é sério essas coisas aí, essas fotos? Você não precisa disso, não. Ô, Rafael, mas é o C mesmo, nesses negócios aí que está aparecendo aí nesse vídeo aí? Fala sério, hein, você precisa disso, dessas coisas? Saca, o povo já gosta de sargar, né? Vai sargar mais ainda, né? Ai, Rafael, que tentação, que eu já descobri que você tem uma trollagem. Olha que tentado, que o povo é tentado. Uai, ninguém é cofre para guardar segredo, né, Rafael? O povo fala, né? O povo explica para mim as coisas. Vem que é tolinha também, né? Vai explicando. A sua irmã aqui me explicou. E eu aqui com a Lavina, a Lavina chorando. E o pau caindo, o capô. E o estúdio latindo, o menino chorando. E vi... Ei, meus amores! Dia 30, às 19 horas, eu vou estar ao vivo numa live lá no TikTok. Eu quero convidar você para brincar comigo. Ah, Rafa, mas que brincadeira que é essa? Eu vou te convidar para a live. A gente vai fazer uma live conjunto. E eu vou pedir para você procurar coisas inusitadas aí na sua casa. Tipo, ah, me mostra agora um sabonete com pentelho. Você tem que correr e me mostrar esse sabonete. Ah, me mostra uma carta de ex-namorado. Você tem que correr e procurar essa carta. A ideia mesmo é a pessoa me mostrar o que ela tem mais de inusitada ali na casa dela. E você pode participar. Como que você faz? É só abrir uma live no mesmo horário que eu, no dia 30, às 19 horas. Usar a hashtag, passa na minha live e prontinho. Lembrando, gente, que para abrir live no TikTok, você tem que ter mais de 18 anos e mais de mil seguidores. Ah, Rafa, eu não tenho nenhuma das duas opções. Nem tenho 18 e nem tenho mil seguidores. Você pode assistir, interagir e brincar com a gente do mesmo jeito. Corre, vem! Aonde eu vou, eu deixo um pedacinho de mim. 500 fios de cabelo. Ou não é possível que tenha mais cabelo no chão do que na minha cabeça. Aproveitar que o Lucas não está aqui para fazer um faxinão na casa. Porque não tem coisa que eu mais odeio do que fazer faxina com gente dentro de casa. Ó, 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 rapaz. Eu posso subir as cadeiras, não tem ninguém circulando. Onde eu passei pano, ninguém vai pisar. Olha que delícia, que paz de espírito. Não sei vocês, mas eu tenho a sensação que quando eu limpo a casa e tem gente dentro dela, a casa não limpa. Parece que a casa continua encardida e suja. E parece que a pessoa viu que eu passei pano, ela tem o prazer de andar por cima da onde eu passei. Ai, meu Deus, eu tenho ódio. Não, gente, não é possível. Olha quem acabou de chegar. Eu estava falando que é um homem empacado sozinho. E você chegou. E mala, e pés sujo. E olha que limpinho que está. Meu padrão. Gente, eu acabei de passar por... Que saudade do meu amor. O que você quer? O que você quer? Está muita ambição. Você sabe que você quer me empacar. Eu estou indo para a academia, bora? Sabe uma coisa que eu nunca vou conseguir entender? quem consegue flertar na academia. Porque, gente, é impossível você ficar mais feia que a manga com o cão chupou. Até que os fiapotou. Está louco? É impossível. Fora que você está feia. Se você for olhar para algum cara que está fazendo exercício do lado, não tem nem como você sensualizar que você está com cara de cãibra. Não estou louca? Quando eu falo para vocês que eu não posso usar roupa branca, que eu sou imã de sujeira, não acabou de cair uma cebola na minha blusa? Nossa senhora. Por que isso é essa? Que nojeira já pode ir me tirando. O que é isso? Cape cut? Ai, nem reparo. Não entendo isso? Mãe, não é cape cut. É cap cut. Ai, eu lá quero aprender a falar cap cut, cap cake, sei lá. Eu que caralho que é esse? Essas boas? Eu não quero nem saber. Amigas, acabou de chegar para mim, que eu comprei, essa máscara. Agora, não sei se é japonesa ou coreana. É uma máscara de LED. E eu fazia lá na minha médica. Só que na minha cabeça era para arrancar dinheiro. Mas diz ela que funcionava. Eu falei assim, por que não comprar a minha própria do que ficar pagando por sessão? Um absurdo. Rafa, essa máscara é de fantasia? Não, é uma máscara de tratamento de pele. E aí, aqui dentro tem umas luzinhas de LED e cada cor faz alguma coisa. E eu vou deixar aqui as cores que cada uma faz, porque eu não sei explicar e vai que eu falo bosta. Diz a minha médica que existe estudo sobre isso. Eu não acreditava porque eu achava que isso aqui era para arrancar dinheiro, que é uma luz na tua cara. Mas ela falou que funciona quem sou eu para discutir. Então, bora testar. E eu vou falando para vocês da vida, se isso aqui presta. Eu vou fazer todo dia, cada dia uma cor, de acordo com a necessidade da minha pele. E é super simples. Você bota na cabeça, né? Aí, eu vou ir para um lugar escuro. Aí você botou na cabeça. Deixa eu entrar no caso, porta. Aqui. Essa daqui é touch. Você clica aqui, ó. Vermelha. Ó. Eita, como parece um abajur. Aí eu vou fazer a vermelha hoje. E a faxina, meu amor, ficou com Deus. É assim, eu estou tentando resgatar e criar novamente um pico de energia para poder continuar. Enquanto isso, eu estou aqui, ó. Aproxada no sofá. Como a dentista aqui me tira uma dúvida, eu estou sentindo que meus dentes está entortando com o tempo. Aí, sabe o que me irrita? Que eu sou igual casa velhas. Eu arrumo uma coisa, aparece outra. E eu estou sentindo que está encavalando. Existe isso? Bom, gente, eu estou aqui aproveitando o pico de energia, terminando de lavar e desinfeitar os vasos. Eu tenho um recado para o Lucas Guedes. Enquanto eu termino aqui. Eu amo lavar o banheiro. Não me pede para lavar a louça, mas me dá cinco banheiros para lavar, que eu prefiro lavar. Inclusive, eu comprei um produto novo que é de limpeza profunda. Diz que arranca churumela, craca, cracajá, brotueja. Diz que deixa o vaso dos sonhos. E é o que eu estou fazendo aqui em casa. E, Lucas, segue em anexo o recado para você. O aviso é o seguinte. O banheiro está limpo, está cheiroso, desinfectado, sem bactérias, não tem um estafilococos para você falar que restou. Está proibido cagar aqui em casa pelo menos por três dias. Por quê, Rafa? Para a gente manter o cheiro, o odor, o aroma de lavanda que exala dos vasos sanitários. Tem que preservar, Lu, o cheiro do banheiro limpo. Eu comprei até pastilhas, não de house, mas pastilhas para deixar a água azul, tirando e eliminando as bactérias. Tira a bactéria, é isso? Ou é só deixar a água colorida? Eu estou ficando bem louca. Lu, seu banheiro também está limpo. Então, assim, qualquer necessidade que você precisar fazer, não faça. Que essa noite seja leve, linda e especial. E não falte paz, nem sonhos maravilhosos. Durma bem. Boa noite para você. Boa noite para você.